Fala aí galera do Brasil Gamestube, começando mais um vídeo. Esse é o jogo da semana, do rumocego.com E o jogo escolhido foi o Team Fortress 2, tá grátis na Steam agora. Eu já tinha ele desde que ele era pago, joguei um pouco só. E vou tá fazendo gameplay aqui dele hoje. Poucas pessoas não gostam e mal jogam, que é o espião. Mas eu acho ele muito bom e na maioria das vezes eu jogo com ele. Também vou tentar ensinar pra quem é novato, não sabe jogar com o Spy, pra aprender aqui. Primeiro aqui ó, você clicando no 4, vai abrir assim isso daqui. Tipo um negócio de maquiagem, só que bem diferente. E vai aparecer essa tela aqui, aqui você clica no número de quem você quer se disfarçar. E eu no meu caso aqui vou com o Piro. Cliquei no 3 ali ó, ali na esquerda da Life, já aparece ali ó, eu com o nick do cara, a arma que eu tô usando. E quem é que eu sou. E aqui no meu caso, tô com o relógio de camuflagem, eu tinha outro só que eu vendi. Tô com essa pistola aqui no embaixador e uma faca normal. Daí pra eu ficar invisível, é só eu clicar aqui no botão direito do mouse. Agora tem um tempo. Ali na direita. E se acabar você vai voltar ao normal. Tem relógio que pode ficar o tempo que quiser, mas só se você ficar parado, sem se mexer. E também quando você tá disfarçado, se você aqui ó, dá uma facada, seu disfarce vai sair e provavelmente vão te matar. Então vamos se disfarçar aqui dos cultos e vamos pra guerra. Chega aqui no finalzinho, né, também, infelizmente. Vamos se disfarçar e vamos pegar algum cara de bobeira. Esse relógio que eu tô usando, ele carrega ali a visibilidade quando você pega metal. Metal é o que geralmente os engenheiros usam, que é isso aí. E que ele dá munição também. No meu caso aqui, ele... Opa, ferrou. Ó, nem sabe quem eu sou, ó. Esse piro aí. Vixe. O cara é de espião, mano. Vamos lá de novo. Olha ele ali, ó. Mataram. Oxi. Outro, nossa. Vamos lá invadir a base dos caras. Aí chega aqui, ó. Tiro a visibilidade. E vai como um cara normal. Daí chega... Não, esse daí é meu time, infelizmente. Aqui, ó. Tá safadão ali, ó. Ia me matar, mas não conseguiu. Eu tô de engenheiro agora. Mais pra frente eu vou ver se eu faço um vídeo de engenheiro. Também tem muita gente que curte ele. E também tem quem não sabe jogar com ele. Mais pra frente a gente vai fazer isso. Então vamos aqui, desfaça. E vamos invadir aqui. Deixa o cara passar. Abaixa aqui, pra ninguém ver você. Tirando sua invisibilidade. E tenta pegar alguém. No meu caso vai acabar aqui. Eu não consegui ninguém, infelizmente. Quem disse? Pode lembrar que você só pode matar o cara com um hit. É pelas costas. Se tu... Tenta matar pela frente. Tu vai precisar de dar uns três se tiver com a life cheia. E se for um cara que tem muita life. Daí que vai complicar e você vai morrer. Vou fazer aqui mais uma vez. Tem que esperar aquele tempo ali de preparação. Quando começa um novo round. Que você tá em outra equipe. E é um minuto. Pra o time vermelho. Que é o meu inimigo. Se preparar. Aqui eu tô jogando no modo. Que você tem que levar esse carrinho aí. Que tem uma bomba. Pra base dos vermelhos. Mas como eu tô de espião. Eu não vou me preocupar com isso. Eu só vou me preocupar de matar os caras. Aqui ó. Já tem um espião aqui ó. Esse aqui eu não sei o nome. E vamos escolher... Médico. Essa caixinha aqui da mansão da vida. E vamos esperar. 10 segundos. Vamos se preparar aqui. Ficar invisível e sair correndo. Vamos lá. Também vai lembrar que se você levar dano... Opa, vamos pegar aqui. Se você levar dano fica tipo uma manchinha em você. E dá pra perceber se você é ou não espião. Matei o cara ali. Também tem esse negócio aqui ó. Electro-sapper. Que ele meio que... Destrói a sentinela. Entre outras coisas que os enguinhos podem fazer. Matei outro. E vamos ficar invisível. O que é mais aconselhado se você é espião. É matar em... Ninguém não. É matar heavy, cara. Heavy é o que... O mais difícil do time inimigo. E não é muito difícil de matar. Só se o cara for esperto. Botei ali um Electro-sapper no bagulho. O cara me percebeu que eu sou espião. E vamos correr. Apareceu ali o meu nick. Estinha muito antigo aí. Eu usei esse nick ainda. Tenho preguiça de mudar. E vamos invadir aqui a base dos caras. Pega aqui. Aumenta a invisibilidade. Vamos lá. Opa. Parece que ele me acerta. Você esbarra em alguém. E provavelmente se não for burro. Vai saber que tu é um espião. Sem ofensas para quem está iniciando. E é um pouco burrinho. Isso daí é sem problema. E é muito fácil você matar espião. Só basta saber a técnica, cara. Que eu já matei vários, ó. Eu mato a ele também. E eu vou matar esse espião. Que é do time inimigo. Mata ele. E vou correr. Ah, Deus. Fude. Ixi, me acho. Ferrou. Ferrou, ferrou. Corre, corre, corre. Boa. É, morri. Pelo espião do outro time. Que a arma dele é melhor. Bom, e esse é o espião. Para quem não sabe jogar nele. Provavelmente pode aprender aqui. Com esse vídeo. E se treinar bastante também, né. Você não vai conseguir jogar de espião. Da noite para o dia. Precisa de um pouco de técnica e paciência. Porque no início não vai matar completamente ninguém, cara. Aqui, vamos só matar mais um. Vixe. Opa. Ah, droga. Matou. Bom, e esse daqui é o Team Fortress. Fiz um gameplay aqui de espião. E mais para frente eu vou fazer das outras classes que tem. Vamos tentar matar esse espião, né. Que ele é bem complicado. A arma dele é melhor daí. Tá difícil para mim. Ele fugiu. Ali tem um piro aqui que ele morreu. Bom, e esse é o Team Fortress. No modo espião. Valeu para quem está assistindo. E visite aí o mocego.com E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.